E aí galera então fazer mais um som para vocês ó tô bebendo cara tô bebendo tô muito louco já Então resolvi gravar para saber como que eu toco quando eu tô louco entendeu é mais eu vou colocar esse fone aqui ó tá vendo olha só vou tentar tocar essa música eu isso logo cara entendeu vou voltar do começo vou colocar o fone aqui ó você ver como é que é que bêbado bêbado não né um cara muito louco esse toque entendeu se liga só eu vou colocar em vocês todo mundo vai ver aí ó E aí e vamos lá E aí E aí E aí E aí Baby, one day I'll be an honest man Up to now, you're the best I can Glorious, low on day, the sunrise to sunset, sunrise to sunset Dream of brothers, while they came Dream of sisters, I hope we'll find the world Oh, la, la, la Cover the queen by the tiger Spend your days for emptiness Spend your days for loneliness I'll sing back in a death-cold paradise 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 Dream of sisters, I hope we'll find the world Oh, la, la, la Cover the queen by the tide Left you flowing on your hearts for in your hands In your hearts I see your hunger And the desperate cry for days and night And the desperate cry for days and night I'll sing back in a death-cold paradise I'll sing back in a death-cold paradise Thrill in the shadows of God Eheee Heee Bish 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 Amém. 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 É, gente. Ficou... Ficou meio baleado, né? Deixar quieto, se é louca. Ó. Tá chovendo. Ixi. Deixa eu fazer um bagulho aqui, ó. É, gente. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Ficou pra próxima, tá pra próxima. Valeu. Ficou pra próxima. Valeu. Tchau.